Fala família hoje trago mais um vídeo para vocês e dessa vez sobre o Ultra Instinto de Goku então já deixa o like e inscreva-se para acompanhar o nosso canal. Então vamos ao vídeo. Estivemos enganados sobre o Ultra Instinto este tempo todo. Uma das maiores polêmicas de Dragon Ball Super é em relação a quantidade das transformações e como elas são mostradas no anime. Em Dragon Ball Z, Goku conseguiu desenvolver os três primeiros estágios da forma Super Saiyajin, com o dourado predominando em todas. Em Super, o herói já conta com mais quatro, porém, cada uma tem cores diferentes. Na de Super Saiyajin Deus, o tom predominante é o vermelho. Na Super Saiyajin Blue, é o azul quem toma conta e, no Ultra Instinto, o preto novamente. A facilidade com a qual Goku consegue atingi-las é muito contraditória. Sabe-se que o Guerreiro Z só atinge um novo estágio quando supera os seus limites e isso tem acontecido em excesso na atual história. Na prévia do próximo episódio foi apresentada uma quarta. Tratar-se do próximo nível, ou a sua forma final, se preferir, do Ultra Instinto, agora com tons prateados. Denominada até então de Ultra Instinto, pode ser que o estágio não seja bem o que estamos pensando. Afinal, é Ultra Instinto ou não? De acordo com um formulário do multiverso de Dragon Ball, o primeiro estágio da forma deve ser denominado de Ultra Instinct Sign, algo como sinal do Ultra Instinto quando traduzido literalmente. O Ultra Instinto, na verdade, é a transformação que será apresentada no próximo episódio, quando Goku ficará com os cabelos em tom prata. Quem teve acesso ao formulário e fez tal obervação foi o usuário do Twitter arroba Kenshiro segundo Kenshiro, sinal Ultra Instinto é apenas uma forma preliminar da Ultra Instinto, como se fosse uma pseudo transformação Super Saiyajin. Se Goku já ficou forte em tal estágio, imagina agora. Será que o herói ficará forte o suficiente para ficar no mesmo nível de Jiren? O guerreiro do Undécimo Universo não mostrou a sua força total até agora. Será que chegou o momento? O próximo episódio de Dragon Ball Super só vai ao ar no fim da semana que vem. Bom, esse foi o vídeo. Não esqueçam o like. Até a próxima. Valeu. Fui.